Tio, tenho a Himalayan 21, 2021, não estou conseguindo manter as revisões, pois trabalho fazendo entregas, porém olhei algumas 150 e o custo a curto prazo é o mesmo ou acho viável a troca? Meu amigo Luiz, você está fazendo entrega com a Himalayan? É isso mesmo que eu entendi? Você trabalha fazendo entregas com uma Himalayan? Me responde por favor se é isso mesmo, por favor me responda, você está fazendo entrega, você é entregador, você trabalha com delivery, é isso mesmo com a Himalayan? Só me tira essa dúvida, fiquei curioso agora, fiquei bem assustado e curioso, meu Deus Luiz, deixa eu te falar, Himalayan não é moto pra entrega, Himalayan é uma moto pra você rodar, se deslocar na cidade e fazer algumas viagens, né? Mas não é de forma alguma uma moto pra entrega, por quê? Porque ela é pesada, ela não é econômica pra quem trabalha com entrega e ela tem a manutenção caríssima, caríssima Não tô dizendo, cara, pra quem trabalha com entrega, a Himalayan é a pior opção, irmão, você tinha que ter comprado uma Crosser, entendeu? Porque a Himalayan ela pesa mais de 200 quilos, é uma moto que tem, é muito pesada, é muito cansativa pra você fazer entrega, cara Você para, vai, para, vai, sobe e desce, é muito cansativa, tá? E aí falando em questão de ergonomia, ela é cansativa, ela é uma moto confortável, ela é menos visada a roubo, tem o seguro barato Mas nada disso justifica você comprar uma josta dessa, um trambolho desse pra você sair fazendo entrega Sendo que uma relação é caríssima, se você tiver que trocar corrente, coroa e pião, você vai pagar um absurdo Se você, na hora de fazer uma revisão em garantia, você vai pagar um absurdo, tá? Tudo bem, se você sair da garantia, você pode até pagar um valor legal, mas você vai ter que comprar o filtro Porque não tem filtro, por enquanto não tem filtro paralelo pra ela, pelo que eu sei, eu acho que não tem ainda E a, é, eu acho que o mais caro dela é a relação, coroa, kit de transmissão, coroa, corrente e pião E o filtro de óleo que você não acha fácil, não é em qualquer lugar Então a manutenção dela acaba não sendo interessante Então, cara, é uma cagada que você fez, uma bobagem que você fez Comprar uma Himalaya pra fazer entrega Ou vou entender que você comprou uma Himalaya pra fazer uma coisa e depois precisou fazer entrega Eu vou entender isso, tá? Eu vou entender que você tinha uma Himalaya, surgiu uma necessidade de você fazer entrega E você tá fazendo entrega com a Himalaya Então, vende essa josta, cara, vende Vende agora, compra uma Crosser Essa sim é a moto pra entrega Tá bom? Você vai ter custo de manutenção bom Peças baratas Consumo aí de 40km por litro, dependendo se você for mão de alface A moto mais leve, mais confortável Você não vai chegar todo quebrado em casa Faz isso Primeira vez que eu ouço isso Ouço não que eu leio Não leve pro coração, entendeu, amiguinho? Não leve pro coração Infelizmente perdi o trampo Ah, então não precisam lhe internar não Então é por isso que eu tô imaginando Um cara não ia fazer isso, velho Em loucura, comprar a moto pra fazer entrega O Luiz mandou um cicão aqui no Superchat E ele tá justificando Exato Infelizmente perdi o trampo Mas tô na dúvida pelas taxas de juros Que tão rolando ultimamente Mas valeu Luiz, entendo E eu sei o que você tá passando Cara Caramba, Luiz Putz, que situação, velho Fica com essa bosta, velho Vai trabalhar, velho É Vai segurando as pontas, velho Até você conseguir um emprego E aí eu vou te falar Entregador É pra passar chuva, tá, velho Vai procurando emprego Porque a Himalaia não é moto pra entrega, não Mas enquanto tiver dando pra você trabalhar E levar o pão Vai trabalhando aí com essa bosta Mas também Não adianta você sair da Himalaia E se encalacrar numa dívida Tá bom? Não faça nada por enquanto Acho que o ideal é você arrumar um emprego mesmo É buscar um emprego Enquanto você tá trabalhando na moto Corre, vai mandando currículo Vai procurando emprego Pra você não ficar nessa, tá Porque a Himalaia não é moto pra entrega Mas eu entendo Muito bem o que você tá passando Meu irmão E também pense Repense Porque Você sair Você tá desempregado Vai Sai da Himalaia Pra entrar numa dívida Não faça isso Tá? Não faça isso não E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se Barrachico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado mayor Música 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 Legenda por Sônia Ruberti